Mudanças importantes no W15 para buscar retomar um pouquinho do espaço perdido, principalmente para as equipes clientes. Vamos falar sobre isso agora. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Pucci, vamos falar sobre Mercedes neste vídeo. Antes, eu queria te lembrar da Instant Gaming, a nossa parceira de jogos e gift cards. Deu uma entrada lá, preços muito acessíveis para vocês. E também tem vários produtos relacionados à Fórmula 1 aí na descrição e no primeiro comentário fixado. Além dos produtos selecionados, tem o link geral da Amazon, que eu fico muito grato se você puder entrar por ele para poder comprar os seus produtos aleatórios. Então, entre, fique à vontade, espero que os produtos sejam de agrado. Então, vamos falar sobre 2024 e sobre Mercedes. A matéria base estará aí na descrição para você dar uma olhada, que eu sempre deixo aí para vocês e recomendo que leiam. E eu vou pegar aqui os principais pontos, passando para vocês para facilitar. Então, vamos lá. Existe uma previsão para que a melhoria dos carros em relação a 2023 seja na casa de 5 décimos, ou seja, meio segundo, o que fica mais ou menos na média, o que fica na média daquilo que nós vimos em vídeo recente aqui no canal, de que foi também a melhoria de 22 para 23. Ou seja, os carros já estarão cerca de um segundo mais rápidos em relação ao que foi o primeiro ano do regulamento. O que é bem legal, essa evolução dos carros por si só. Lembrando que o regulamento vai ficar estável para 2024 e os pneus também não terão mudanças. Essa informação está vindo de várias equipes, então é bem possível crer nessa melhoria de meio segundo em média. E a princípio, de acordo com o Franco Nunes do Motorsport, o período de experimentos, de testes, acabou. Nós não teremos mais equipes arriscando fazer conceitos totalmente diferentes, que é o normal de um início de regulamento. Quando começa o regulamento 22, você tem três conceitos principais, Red Bull, Ferrari e Mercedes. Com o tempo, nós vimos ali no início de 2022 que Ferrari e Red Bull tiveram um conceito melhor, e depois o da Red Bull acabou sobrevivendo às alterações de regulamento, enquanto a Ferrari caiu um pouco e a Mercedes continuava lutando bastante. E agora, no terceiro ano de regulamento, o mais provável é que as equipes comecem a convergir para algo mais próximo, ao invés de ficar testando soluções. E é aí que a brincadeira fica interessante, porque então todo mundo vai ficar indo para o conceito Red Bull, você vê que a Red Bull já vai para o seu terceiro ano de regulamento, a Ferrari está indo meio que para um segundo ano, porque ela está tendo que se readequar às mudanças, e agora que ela está com o carro mais redondinho, então vai tentar melhorar o seu carro baseado também na Red Bull e pegando um pouco do seu próprio conceito, e a Mercedes vai estar indo para o seu primeiro ano de regulamento, já que vai mais uma vez começar do zero, conforme eu tenho citado em vários vídeos. O conceito do side pod zero não funcionou na Mercedes, e o resultado foi que o Mike Elliot, inclusive, foi tirado da sua parte de desenvolvimento de diretor técnico, porque o seu conceito era basicamente considerado excessivamente extremo para se adaptar a todos os tipos de pista. James Ellison foi chamado de volta para liderar o time, o que motivou a equipe a passar por um período de reformulação novamente. O W15, inclusive, representará uma ruptura em relação ao que foi oferecido nos dois primeiros carros de efeito solo. Em Brackley, a equipe vai ter que demonstrar a capacidade de criar um carro que, no mínimo, supere as equipes clientes, já que se você for olhar de forma bem pragmática a temporada 2023, durante a primeira parte da temporada, a Aston Martin, que é uma equipe cliente, foi mais rápida que a Mercedes, e depois, na segunda parte, a McLaren foi mais rápida que a Mercedes. Então, por que a Mercedes termina em segundo nos construtores? Porque nem Aston Martin nem McLaren conseguiram um ano inteiro com essa performance. Uma caiu muito na segunda parte e a outra estava muito mal e subiu muito na segunda. Então, a Mercedes nunca foi o carro mais rápido de motor Mercedes na temporada. Num momento, perdia para a Ascom, no outro, para a McLaren. Então, na prática, eles vão ter que criar um carro que consiga bater, pelo menos, as suas equipes clientes no geral de uma temporada. Sem contar que precisam também diminuir a diferença para a Red Bull, o que talvez seja o objetivo principal da Mercedes. E a principal questão levantada pelo James Ellison é justamente a margem de crescimento do RB20. Porque o que o Adrian Newey vai conseguir extrair desse carro? Lembrando que quanto mais você está indo num conceito, menor é a sua margem de crescimento ao longo dos anos. Isso é natural, você vai chegar num teto em algum momento. Só que se o RB20 conseguir ganhar o mesmo meio segundo que os outros devem ganhar também, obviamente, teremos uma temporada de extremo domínio da Red Bull, por mais que o Christian Horner fale que 2024 deve ser mais equilibrado. A Red Bull tem menos tempo de desenvolvimento que todo mundo. Ela teve que pagar a punição no ano passado, o que influenciou um pouco o carro de 2024. 2024, então é natural, também pelo fator do teto de desenvolvimento que você vai ter por continuar no mesmo conceito, que os outros cheguem. É natural, é algo já esperado. Só que na sede da Mercedes, pelo visto, há sim otimismo em relação a diminuir essa diferença para a Red Bull. O W15 será totalmente redesenhado, como temos falado também por várias vezes, o Toto Wolff tem falado que todas as peças serão, praticamente todas serão novas, etc. E ele não vai ter conexão com os designs do W13 e W14. Então é uma revolução mesmo na Mercedes. James Ellison, inclusive, já esclareceu que o cockpit vai ser reposicionado mais para trás, dando ao Hamilton aquilo que ele está pedindo já há algum tempo. Também vão encurtar a caixa de transmissão, que a princípio era a mais longa do grid, para ficar algo mais próximo do ideal do layout para o carro de efeito solo. E se você pegar o que o Elliot havia feito nos carros anteriores, tinha optado por uma traseira mais longa para maximizar essa área superficial do difusor, visando gerar mais carga aerodinâmica com uma carroceria que permite o uso de asas com menor incidência. Só que isso fez com que a Mercedes enfrentasse uma sensibilidade maior com o Purpose. E no W14 em específico, você ainda teve alguns problemas com turbulência gerada na roda dianteira, comprometendo a eficiência também do assoalho na região. Ou seja, a Mercedes teve uma série de problemas com W13 e W14, que vão consertar no W15 e ainda tentar dar um passo maior ainda para poder chegar mais na Red Bull. É como se a gente falasse assim, se todo mundo vai melhorar meio segundo, a Mercedes está querendo melhorar um segundo, porque ela precisa recuperar o tempo perdido, já que vai estar começando do zero, enquanto a Ferrari já vai ter um conceito pré-estabelecido, a Red Bull já está indo no seu terceiro ano de regulamento e a Mercedes está ficando para trás. Lá em 1994, o Adrian Newey já havia identificado no carro da Williams alguns problemas que causavam uma espécie de travamento no assoalho, principalmente quando você saía da suspensão ativa e ia para a suspensão passiva. O carro na época perdia muito repentinamente a carga aerodinâmica, e você teve que redesenhar então a parte inferior do carro, o assoalho, também a parte lateral para poder resolver esse problema. E o Adrian Newey obviamente trouxe essa experiência para a Red Bull, e a Mercedes sabe disso hoje em dia. O novo projeto da Mercedes visa ter uma vantagem na redistribuição de massa, proporcionando uma traseira mais compacta e mantendo também o esquema pull rod na suspensão sem adotar o conceito push rod da Red Bull, o que talvez seja um dos grandes segredos da Red Bull. A gente já está falando também há um bom tempo sobre a suspensão da Red Bull, e até a AlphaTauri vai passar aí para esse estilo de suspensão, você vê que existe uma preocupação porque a suspensão influencia muito em como o carro vai se comportar com esse conceito do efeito solo. Já falamos várias vezes aqui, inclusive com o Thiago do Fórmula Brum, então existe um asterisco aí na suspensão. A caixa de câmbio vai ser mais curta também, deslocada para trás, vão mover o motor também, e fatalmente a consequência de mudanças vai também afastar a saída do radiador um pouco. A reorganização do conceito com base em fundamentos comprovados busca justamente colocar a Mercedes de volta no caminho das vitórias. Lewis Hamilton tem um contrato para dois anos, que é dito que é um contrato para um ano com opção de renovar por mais um, e pelo visto houve alguma garantia por parte do James Ellison de que não ficariam mais fazendo testes absurdos, já que Hamilton quer voltar a disputar um título mundial para quem sabe aposentar em alta. Ou seja, a Mercedes entrou naquele período em que ou ela acerta, ou ela acerta. Não tem muito para onde fugir. Se o carro de 2024 não for excelente, o de 2025 provavelmente não vai chegar na Red Bull por vários fatores que já citamos em vídeos anteriores, como por exemplo, o regulamento de 2026, que influencia diretamente no desenvolvimento em 2025. Então vamos ver o que acontece? Essas novidades no carro da Mercedes talvez animem o torcedor da Mercedes. Eu como um fã de corridas quero ver Mercedes, Ferrari, McLaren, Aston Martin lá em cima brigando também. Vamos torcer para que todo mundo acerte a mão e a gente tenha uma temporada extremamente competitiva. Qual a sua opinião e expectativa? Diz aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho aí embaixo para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!